. 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 Academia do Carbono, diretamente de Catubaia. É, aqui é o antes da Casa de Marco. Quando estiver pronta, vamos mostrar o depois. Marcão do porvão. Essa imagem aqui vai ser histórica, viu? Olha, a rua está gravada lá no... Vai, vai. Então já está gravada na rua. Entrito no posse.